Música Saudações amigos, Camaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal Venho com essa unboxing do James da Megahouse Junto com o Meow E eu tava ansioso pra trazer essa unboxing pra vocês Porque eu já fiz a da Jessie Com o Bobo Fett Eu vou deixar aí na tela, na descrição do vídeo E no final desse vídeo também E aí você pode conferir a unboxing que eu fiz Da figure da Jessie da Megahouse Tá? Eu vou deixar o link Se você se interessar em comprar Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo Aonde eu comprei, tá? E enfim, tá aí E essa é a figure do James que a gente vai abrir hoje Beleza? Deixa eu tirar essa figure aqui Essa miniatura da Sylveon que tava aqui na frente E vamos lá Vamos abrir aqui e ver O que a gente pode Chegar a conclusão dessa figure Eu tava muito animado porque ela tem um Meow E o que eu mais queria mesmo nessa figure Era mais um Meow Porque eu acho o Meow um Pokémon muito bonito Gosto muito dele E com o James e fazendo parzinho agora com a Jessie Vai ficar show de bola também Então, não esquece de conferir a unboxing da Jessie E vamos ver O que tem aqui no lance do James Tá? Vamos lá então, pessoal Então tá, pessoal Segue o mesmo esquema da Jessie Vem a plataforma da Equipe Rocket ali atrás Temos o James e o Meow No caso, a gente tinha a Jessie e o Buffett no outro O Meow é mais pequenininho, obviamente O Buffett era de plástico mesmo Tipo uma borracha Eu espero que o Meow não seja assim Seja bem Um plástico bem duro Igual são as figures Mas só tocando Pra ter essa noção, né? Então, vamos lá Ok, pessoal Então, aqui nós temos o James Tá? Deixa eu deixar aqui do lado Que tá fazendo barulho Pronto Então, aqui nós temos o James Deixa eu dar uma Uma visão bem legal pra vocês Tá? Ele é um pouquinho Tem que pequeno Acho que por conta da pose Ele fica um pouquinho menor Que a Jessie Que a Jessie tá bem em pé Assim Né? Tá bem esticada Mas Eu acho que fica proporcional Sim, quando os dois ficam do lado E tudo mais Ok? Então, aqui Temos o James Eu já coloco ele na plataforma Pra mostrar certinho com vocês Eu achei bem detalhado Vocês podem perceber Aqui na roupa Tá muito bem detalhado Tá uma coisa muito legal Tá? Coisa aqui De qualidade mesmo Né? Umas coisas A Mega House Ela manda muito bem Nas figures Isso daí já é de Já é uma tradição Da Mega House Né? Ela não decepciona E... Enfim Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês Pra vocês terem uma noção No melhor Das coisas Tô aproximando mais a luz Pra que fique melhor ainda A imagem Eu vou colocar uma referência De tamanho Pra vocês terem uma noção também Tá? Então, aqui Está o James Show de bola Bom Será que ele fica em pé Ele consegue ficar em pé Vamos ver o Meow Agora Pessoal Meow é realmente Com o mesmo produto O plástico Feito com o do James Não é Emborrachado Igual o Bubufete Que estava lá No unboxing Da Jessie Tá? Ele veio com umas marquinhas Aqui Isso não é muito legal Mas Nada tão Assim também Acho que dá pra remover Será que é só? Não sei se vocês vão conseguir Enxergar Talvez Não Mas é só uma marquinha Muito Muito minúscula Imperceptível Tá? Não dá Não dá nem pra perceber Assim Tá? Então Aqui a gente tem o Meow Uma pose super legal O Meow é assim Eu gosto muito do Meow O Meow é um dos meus Pokémon favoritos Também Então Enfim É um Pokémon que eu gosto muito mesmo Tá? Então Aí tá O Meow Beleza Lembrando que não tem nada que é articulado Aqui Tá? A cauda do Meow é um pouquinho mole Mas Não aconselho ficar mexendo Tá? Porque pode quebrar Então Ela não é uma coisa articulada Nem o pé Nem nada O James A mesma coisa Acho que A única coisa que dá pra mexer no James É a cabeça Você consegue mexer um pouquinho da cabeça Mas nem muito também Por conta Do cabelo dele O resto Nada é articulado Na Jessie Você tinha até um pouquinho de articulação Mas no James Não Então vamos Organizar e ver como vai ficar Antes de mais nada Aqui tá a plataforma Tá? Que vai ficar o James Temos os símbolos da equipe Rocket Né? O R Junto com o Meow Show de bola também Aqui ó É onde a gente vai encaixar O Meow Tá? É normal isso aqui A cabeça do Meow Falei que ele não era articulado Mas Dá pra mexer um pouquinho sim A cabeça do Meow Tá? Falha minha aqui Sobre dizer que A cabeça dele não se mexe Mexe sim Muito pouco também Mas dá pra mexer e brincar a cabeça do Meow Tá? E aqui atrás Nós colocaremos isso aqui E agora nós temos o Meow Um pézinho O James foi super fácil de encaixar Tá pessoal? E aí você pode colocar o Meow aqui Pra ficar junto com o Meow Saca só que bonito que fica Você colocar assim no expositor junto com a Jessie Ainda fica muito mais legal Mas particularmente eu gostei muito que eles colocaram o James Com o Meow fazendo esse parzinho Ficou show de bola E vocês podem ter uma noção aí Muito legal Dessa figure Lembrando que ela está aí na descrição Se você quiser comprar ela Eu não sei se ainda tem no estoque Mas eu paguei cerca de quase 200 reais Nessa figure O mesmo com a Jessie Acho que muito próximo de 200 reais Foi o preço que eu paguei Nessas duas figures O que eu gostei bastante É que pelo menos a cabeça Tanto a cabeça do James E a do Meow Elas se mexem A posição não dá pra você mudar Então fica realmente essa Você pode mexer a cabeça do James Pra algum lado mais específico E você vai ter uma E você vai ter uma mudança Muito pequena Na posição do personagem Mas de qualquer forma Ele sempre vai ficar assim Eu particularmente gostei do jeito que ficou Na visão da tela da minha câmera O cabelo dele está um pouco azulado Mas é roxo Basicamente da cor aqui Dessa plataforma Eu não sei como é que vai ficar no PC Porque ainda não estou vendo por lá Mas pela minha câmera Dá uma sensação de ser um tom azulado Mas não é É um pouco mais pro roxo Igual o anime mesmo Então assim Uma figure muito legal Gostei bastante E assim Show de bola Ah uma coisa também O Meow Ele tem um pouco de dificuldade Pra ficar em cima dessa plataforma Que veio dele Que fica preso nas costas dele Você tem que empurrar a cabeça dele Bem pra trás Pra que ele fique com o peso Correto Pra não ficar caindo Se você deixar a cabeça do Meow Mais pra frente Ele fica caindo Então não fica uma coisa muito legal Então tá pessoal Pra finalizar Essa aqui é a visão Que você tem Pelas costas Tá Então É uma coisa muito Vai fazer diferença Mas é legal Mas é legal Pra galera Ter uma noção De como ele está Tá Então show de bola Também Então pessoal Essa foi a unboxing do James Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like aí E qualquer dúvida Pergunte nos comentários Beleza Camaleão ficando por aqui Um forte abraço pra vocês E a gente se vê Logo logo Aqui No canal do Camaleão Um abraço Amigos No canal do Camaleão No canal do Camaleão No canal do Camaleão No canal do해 Sim